Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você vender qualquer tipo de produto físico como afiliado sem ter em mãos e assim você não precisa ficar comprando e fazendo reviews pra pessoa acreditar que você tem produto em mãos, tá? Então é um custo zero praticamente, só apenas você tem que gastar seu tempo aí, na verdade investir o seu tempo pra poder vender como afiliado através de vídeos no YouTube, tá? Vídeos review aí que eu vou ensinar pra você passo a passo. Bom, se você já gostou desse vídeo aí, já gostou desse tema, então deixa o seu like aí embaixo aí pra estar ajudando a nossa comunidade, mas também se você não é inscrito no canal já se inscreva agora e também tica o sininho ao lado pra você receber 100% das notificações. Bom, nesse vídeo eu peguei um produto chamado, na verdade, maca peruana dos Andes, que é na região andina, que é lá nas colinas lá, tá? Dos Andes, que você vai achar esse produto aí, que no qual eu vou falar aí, não é que você vai achar, na verdade vai achar a fruta, né? Digamos assim, as sementes lá na colina dos Andes. Bom, primeira coisa é você saber sobre copy. Copy, na verdade, é você persuadir a pessoa através de texto, tá? Na verdade, você vai mostrar um texto aí na tela, assim, não sei se você já viu aí alguns vídeos aí que fala sobre, eu já falei aqui no meu canal também, sobre uma ferramenta de slide, que você pode também fazer slides em vídeos. Você pode gravar até do seu computador e ir passando slide e ir praticamente narrando o slide, tá? Então, você vai ter que utilizar essa ferramenta pra você utilizar a copy. Então, o que que seria? Primeira coisa, é você falar sobre a promessa. Qual que seria a promessa desse produto aí? Vou falar só desse produto, tá? Pra poder pegar mais ou menos uma ideia, você pode pegar esse modelo e assim aplicar em outros produtos físicos. Bom, então, seria uma promessa. Você pode começar assim, ó. Nesse vídeo, você vai aprender como engravidar de forma eficaz, 100% natural e o melhor, sem contraindicações. O melhor tratamento para engravidar sem contraindicações, comprovado pelo Globo Repórter. Então, assim, ou seja, você vai chamar também, vai indicar ele que foi comprovado por uma grande mídia, né? Que vai, que aprovou isso, passou até na televisão, então, realmente, vale muito a pena. Bom, aí depois, você pode falar sobre o problema, que seria, na verdade, são de pessoas, casais, que não tá conseguindo engravidar, né? Aí você fala, você fala assim, se você está tentando há tempos engravidar, se você tenta há algum tempo, você e seu parceiro não conseguem engravidar, então, fica até no final desse vídeo aí que eu estarei falando um pouco mais sobre esse produto da maca peruana. Então, esse daí, mais ou menos, você vai falar, narrando, vai poder ir passando slide e você vai colocando as letras lá, né? As palavras aparecendo na tela do computador, tá? Então, eu vou brincar um pouco aqui de locutor, mais ou menos, também, tá? É, bom, causa do problema. Então, você tem que falar sobre o que que ocasiona esse problema da pessoa não estar engravidando, para poder, um pouco mais, falar um pouco mais aprofundado sobre essa questão. Aí você fala assim, a maior causa dos casais não conseguirem engravidar seria a baixa taxa de fertilidade, sendo de um ou de ambos, na verdade, né? Então, não bote somente culpa no homem ou somente na mulher, mas pode falar que também é de ambos, que não estão com taxa de fertilidade, sendo o homem espermatozóide ou a mulher do óvulo, tá? Então, isso aumenta a taxa de fertilidade. Daí, depois, você pode falar sobre a solução do problema deles. Claro que você vai elaborar um texto muito melhor que esse, tá, pessoal? Isso daqui é só um resumo, tá? Daí, você vai falar, por exemplo, os alimentos tiram seus poderes do ambiente onde nascem. Imagina um lugar único, acima de 4.800 de altitude, com maiores índices de radiação solar do mundo. Você vai falar um texto pra comprovar, né, pra ela aceitar que você está falando a verdade. E as maiores variações de temperatura onde o dia pode alcançar de 40 graus Celsius a menos 40 graus Celsius. É de lá que vem a maca dos Andes do tipo vermelha. Então, isso daqui você pode falar qual é o tipo do produto e de onde ele vem. E aí que entra a maca peruana dos Andes, entendeu? Então, aí você faz uma chamada, digamos assim, ou uma, você dá uma engrandecida no produto, tá? Qual que é isso, é onde que ele vai entrar nessa parte aí. Daí, depois, você faz uma CTA, a primeira CTA que eu falo pra vocês. Eu faço duas no final, que é mostrar um vídeo de reportagem. Que é, no caso, a comprovação, depoimento, testemunhas, algo do tipo. Aí você fala assim, olha este vídeo. Aí depois você vai passar uma reportagem do Globo Repórter, tá? Que está no YouTube também aí, ou está também no próprio site. Você passa, tá? Aqui é o site também, ó. Ele fala, é bem, digamos, responsivo, tá? Dinâmico, aqui é um slide que está passando no site. Aqui ele fala algumas coisas. Aqui está a reportagem do Globo Repórter, que é uma mídia de autoridade. Bom, aí você faz o segundo CTA. É o CTA final. Que é pra você falar, falar pra pessoa clicar na descrição, os links na descrição, tá? Aí você fala, se você busca engravidar de uma forma definitiva, 100% natural, sem contraindicações. Estarei deixando abaixo o link pra que você saiba mais sobre esse produto da maca peruana dos Andes. E aqui eu coloquei 1, 2, 3 e, na verdade, o 4 frascos, né? Aí você pode falar, pode falar, ou você pode colocar, falar assim que o recomendável é ela adquirir 4 frascos, na verdade. Mas é claro, isso daqui é muito, depende muito da pessoa, né? Com certeza ela vai comprar de 2 a 4. Ela não vai comprar só um, só não, porque o produto é um ticket baixo, tá? E se ela comprar 4, né? É um ticket muito alto também, então pode ser que ela compre 4. Mas coloque 4 frascos e depois você pode colocar lá na descrição, recomendado, tá? Então é isso que você vai fazer. Você vai fazer esse tipo de copy através de vídeo, você vai fazer uma certa locução, né? Se você não queira aparecer na tela aí, né? Nas câmeras, você pode fazer de uma forma de locução. E tenha certeza, você tem que saber também, em questão de ISO, que você... Eu já falei diversas vezes aqui no meu canal, ISO, copy, CTA, Que eu estou ensinando aqui pra você passo a passo mesmo, de como você fazer vendas dessa forma, tá? Então, se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu like aí também, Porque eu estarei deixando mais vídeos referente a vendas e técnicas de como você vender através do YouTube Ou outras plataformas que eu acredito que tenha bastante retorno pra você como afiliado atualmente, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, eu vou deixar aqui o link na descrição de como você fazer vendas através do YouTube E assim você ter sucesso vendendo muito com o YouTube também, tá ok? Então, um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho